o que a gente teve de aprendizado aí em dois dias muito intensos, né? Eu queria primeiro abrir, dando um pouquinho de não, boa noite para toda a turma aqui que está nos acompanhando aí online. Eu trago alguns insights, né? O como em alguns aspectos os norte-americanos estão bem mais à nossa frente, né? Em termos de toda essa parte de gestão, de toda essa parte de transformação e que temos dores em comum. Então foi bem interessante ouvir alguns relatos de coisas que a gente acaba passando aqui no Brasil. Então essa é a minha mensagem de abertura aí para a galera. Bom, eu quero primeiro saudar o meu querido amigo e irmão Vitor Massari. O Fábio Cruz deve estar na estrada, ele está em trânsito, vai tentar entrar aqui em algum momento com a gente, mas já deixar também um super abraço. E dizer que se a viagem foi boa por conta do treinamento, ela foi melhor ainda por conta da companhia. Porque o primeiro insight que eu deixo aqui para quem pretende fazer cursos fora, muita gente fala com, ah, não vá com brasileiro e tal, eu vou falar o contrário. Selecione as pessoas que você mais gosta de conversar e leve com você. Porque essas pessoas vão enriquecer o conteúdo do treinamento demais. A gente tinha lá, sei lá, oito horas com o Snowden durante um dia, mas eu tinha mais oito horas com esses caras, para a gente poder ficar fazendo muitos debriefings e construindo em cima do que a gente tinha visto. Então, viaje para estudar com as pessoas que você gosta e que você respeita e que você gosta de conversar, porque a riqueza do que vem depois é muito grande. Esse é o primeiro insight. Legal. Oginal, se você tivesse que fazer uma síntese aí, principalmente do... Eu acho que a gente pode direto falar do segundo dia, né? Porque eu acho que o primeiro dia foi muito um nivelamento de conhecimento, né? Então, tanto do que neve, quanto da parte da teoria das restrições. Não teve nada, nenhum insight diferente. Então, ficou claro que a ideia era justamente colocar todo mundo na mesma página, né? Mas na questão aí da junção, né? Na questão do dia 2, o que você consegue transmitir aí de insight do dia 2 para a galera? Foi realmente o Kinevin e o T.O.C. conversando juntos aí. Legal. Bom, o dia 1, ele foi meia-moçalera, meia-calabresa, né? Então, a gente começou o dia 1 falando de ter as restrições. Então, o Steve Holt fez ali uma abordagem muito técnica e, assim, muito precisa do tema. E, pô, você vê um senhor daquela idade, eu não sei qual a idade do Steve, mas ele tem questão de 60 e poucos. Não sei. Ah, por aí. Uma pessoa com um background, por aí, né? Uma pessoa com um background daquele, com aquela vontade de estudar, assim, com aquele carinho, aquela preocupação em passar o conhecimento da melhor maneira possível. Então, foi muito legal. Dia 2, dia 1, segunda metade, o David Snowden falando. Então, a gente teve a segunda parte do dia 2, do dia 1. E, no dia 2, a gente abriu com dinâmicas entre nós e aí perguntas, uma sessão aberta de perguntas com o David Snowden. O sentimento que eu fiquei, eu vou falar da parte técnica e da parte pessoal. Parte técnica. Olhar o que neve na perspectiva de restrições é acabar com a... Todas de ágio ou qualquer coisa que seja necessária. A economia de recursos é a minha visão. Até mesmo emocional. Assim, o quanto eu vou gastar esforço tomando uma decisão nesse nível, né? Então, a perspectiva das restrições para o que nevem, para mim, trouxe um novo olhar e depois saí de lá olhando para tudo como restrições. Putz, essa restrição é fixa, essa restrição é rígida, essa é uma restrição elástica, é por isso que está acontecendo isso, é por isso que está acontecendo aquilo. Então, a maneira de entender o mundo, e pode até parecer um pouco exagerado, putz, está voltando com uma filosofia para entender o mundo, não é isso. A maneira de você explicar decisões corriqueiras, mundanas, do dia a dia, fica mais fácil nessa perspectiva. Para o lado pessoal, o inglês foi muito difícil para mim, porque o Snowden, ele é... O inglês dele, bom, ele é galês, né? Então, o inglês dele tem uma acentuação, um sotaque diferente. Está ruim o áudio? Muito ruim? Está ouvindo? Ouve, Vitão? O áudio está cortando bastante. Então, deixa eu tentar mudar a conexão. Vitão, fala você e depois eu volto para o segundo dia. Vou mudar o áudio. Legal. O grande ponto, eu até queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Sobre entendimento das restrições. Então, a teoria das restrições sempre fala sobre os cinco passos, né? Da teoria das restrições. Muito na linha de você entender qual que é a restrição do seu sistema, submeter uma decisão a ela e verificar o resultado. O problema é que as restrições... O problema não, né? O grande lance é que as restrições possuem comportamentos diferentes em cada um dos domínios do que deve. Então, isso aqui eu quero até mostrar para vocês que faz parte de um workshop que eu tenho rodado com... Principalmente com líderes, né? Que é sobre entendimento do sistema, né? Gerenciamento das restrições. Só que se as restrições possuem comportamentos diferentes em cada domínio, a minha estratégia de gerenciamento vai ser diferente, né? Deixa eu abrir o... Deixa eu abrir um slide aqui. E aí eu já compartilho com vocês. Tá melhor meu áudio agora? O teu áudio tá bem melhor. Hoje não. Eu tava explicando aqui, se você até quiser pegar uma carona, né? Opa! De como as restrições funcionam nos domínios. Porque o grande lance da teoria das restrições é você identificar essas restrições e você subordinar alguma decisão nessas restrições, né? Elevar essa restrição e ver o que acontece. Só que é bem interessante, uma vez que ela tem comportamentos diferentes em cada sistema. Então, não é um comportamento padrão. Aqui eu fiz um... Aqui eu fiz um resumo, né? Inclusive usando a imagem aí que ainda não é a versão final que você traduziu aí e disponibilizou pra gente. Então, é necessário entender o comportamento dela. Você quer dar uma esplanada geral de como elas se comportam em cada sistema? E aí como a teoria das restrições se aplica, né? Em cada um dos domínios? Legal, obrigado, cara. Obrigado. Eu até vou aproveitar que o áudio picotou. Já vou também emendar com um pouco do que eu falei do primeiro dia. Se meu áudio não estiver legal, por favor, sinalizem aí que eu tento melhorar de alguma forma. Primeiro dia, então, meia mussarela, meia calabresa. Primeiro falou o Steve Holt, da teoria das restrições. Depois o Snowden. E segundo dia, aberto pra perguntas. E insights sobre teoria das restrições com o Kinevin, né? A maneira de olhar as decisões mundanas muda. Mudou pra mim depois de ir pro curso. Porque deixou de ser aquela discussão de se é ágil ou se é waterfall, se é cascata, se é scrum, se é XP. Esquece isso. Essa discussão pra mim, ela tá morta. E a discussão agora é como resolver problemas. Independente do que eu vou utilizar. E por isso as decisões do dia a dia acabaram... Eu voltei olhando restrições de uma maneira diferente, né? Olhando pros três tipos de sistema. Pro sistema ordenado, pro complexo e pro caótico. A minha visão, e depois eu vou querer ouvir o Victor também sobre isso, é que as restrições rígidas, elas estão no domínio do ordenado, né? Estão no domínio do óbvio e do complicado. E a minha visão sobre sistemas ordenados mudou bastante. Porque nós costumamos olhar o sistema caótico ou complexo como um grande desafio. E eu vejo agora o ordenado como um grande desafio. O ordenado é o grande problema. Porque a rigidez das restrições me coloca em constante estado de atenção. Seja por complacência, por ignorar uma restrição rígida, que tá nesse universo, nesse contexto. E ignorando essa restrição, quebrar uma restrição dessa, significa embarcar numa catástrofe, numa possível catástrofe. Ou por ter eleito de forma errada uma restrição como rígida, sendo que ela não deveria ser. Quer dizer, ter certeza de algo que não está certo. Olha, eu tenho certeza que aqui é azul ou é amarelo. E na verdade não é isso. Há uma terceira opção. E como eu restringi esse sistema de forma rígida, quando ele estoura, ele vai estourar catastroficamente. Isso falando do ordenado. O complexo, ele tem uma certa flexibilidade nessas restrições. Porque as restrições, elas moldam o comportamento desse sistema. Então, esse sistema interage com as restrições, se modificando e modificando os agentes o tempo todo. E quando a gente fala de Bolsa de Valores, que é o exemplo que eu uso nos cursos, e que, putz, dessas horas ele fica mais claro, como as restrições da Bolsa delimitam o comportamento dos agentes, mas elas também têm algum tipo de elasticidade ali. Elas não são zero ou um. Ali eu tenho algumas tolerâncias nas restrições que me permitem me adaptar melhor. E já no caótico, isso não existe. Não existe restrição conhecida ali no caótico. Ou não existe mesmo, ou ela não é conhecida. No liminal, fica um pouco mais legal essa discussão, porque eu tenho algumas restrições ali que me possibilitam não me perder totalmente dentro de um experimento. E aí eu lembro muito do design sprint, né? E aí você começa a fazer sentido coisas como restrições de tempo, né? Resolver grandes problemas em cinco dias. Por que cinco dias? Porque é muito caro sustentar uma pesquisa no liminal do caos durante a vida inteira. Então eu preciso ter restrições ali que limitem realmente o comportamento naquele sistema. Senão eu vou gastar todo o dinheiro do mundo ali. Essa foi uma visão que eu tive. O que você acha, Vitão? É, o que é bastante interessante, então eu estava até explicando sobre as restrições do sistema óbvio hoje, né? Eu gosto de usar sempre esse exemplo aqui, né? O McDonald's. O McDonald's é um sistema óbvio com restrição rígida. Você tem um mecanismo de montagem do lanche. Mas, por exemplo, basta você colocar... Então, que nem aqui, para você montar o lanche, você tem praticamente uma linha de produção, né? Mas basta você fazer qualquer mudança nessa restrição. Então, por exemplo, colocar numa sequência desordenada a sequência de montagem do lanche que exija que o funcionário faça muitos movimentos, né? Para poder montar esse lanche, isso te leva para o caos. E veja o que é interessante. É uma restrição rígida, mas ela está tão ineficiente, mas ela está tão ineficiente que ela quebra o teu sistema e leva para o caos. Então, como você colocou, né? Então, eu gosto muito de usar esse exemplo do McDonald's. E uma coisa que eu também estava falando hoje em workshop de liderança é sobre as restrições do sistema complexo. Porque essas restrições, elas são emergentes. Então, o que vai acontecer? Você vai interagir com uma, vai surgir outra. Você vai interagir com essa outra, vai surgir outra. E é um comportamento que você nunca vai conseguir prever. Porque você depende diretamente dos agentes que estão interagindo nesse sistema, né? Então, isso é fascinante. Por quê? Porque quando eu tenho dito muito para os líderes que eles precisam gerenciar as restrições, quando eu mostrei isso ontem, você fala, cara, então, eu vou... Cada hora vai aparecer uma diferente. Sim, cada hora vai aparecer uma diferente. E você nunca vai poder determinar que resolvendo uma determinada restrição que outra não vai ocorrer. Ou que vai nascer uma nova restrição decorrente da restrição com a qual você lidou, né? Exatamente. E as restrições no sistema complexo, elas são parcialmente conhecidas, né? E à medida que você interage com o sistema, você vai decifrando novas restrições dele. E à medida que o tempo passa, isso vai ganhando algum conhecimento maior e, por isso, a possibilidade de se tornar algo ordenado. Não quer dizer que tudo que acontece no sistema complexo vai se tornar, obrigatoriamente, ordenado. Mas o conhecimento dessas restrições pode gerar esse tipo de dinâmica, né? Sim, sim, sim. E aí o grande ponto da teoria das restrições, que são os cinco passos, em cada ambiente você vai ter um comportamento diferente. Então, na restrição rígida, você vai analisar essa restrição, você vai subordinar a decisão a essa restrição e você vai ter um resultado. Você vai ter um resultado de causa e efeito muito determinado, né? E no problema complexo, não. Ou seja, sempre que você fizer um plano de otimização de restrições, esse plano tem que ser de curto prazo, porque qualquer relação de causa e efeito de longo prazo que você estabelece pode ser desperdício, que você só vai entender o comportamento daquela restrição quando você interagir com ela, né? Então, essa pra mim foi a grande sacada genial aí do curso. Eu não sei se você tem a foto que o Steve Holt desenha, que ele mostra exatamente isso. Você tem ela fácil aí? Eu não tenho fácil, mas eu vou encontrar e depois a gente publica lá na Reflex para o pessoal poder ver. Eu devo ter ela aqui em algum lugar. A gente tirou algumas fotos. Eu tenho ela aqui. Vamos ver se fica fácil para compartilhar. Agora, o legal também, enquanto o Vitão procura, na hora que você me conta, você me interrompe, porque eu paro na mesma hora aí, Vitão. O formato do curso, né, cara? Porque não teve conteúdo no segundo dia e ninguém reclamou disso, né? Então, o Masterclass tem um formato diferentão, né? É discussão, quer dizer, é como se em algum momento o conteúdo estivesse na sala e não em uma pessoa só. E por isso, a interação entre as pessoas e o próprio David Snowden gerasse esse conteúdo na sala. Então, foi muito aberto o segundo dia. Foi muito legal isso. É, e assim, inclusive é um... Inclusive é bem interessante porque nós estamos acostumados, né, com a educação que tem o PowerPoint, que tem tudo, aquela sequenciazinha, né, do slide, slide 1, slide 2, slide 3. E, na verdade, é um curso totalmente solto. Então, para quem vai esperando um treinamento estruturado, nada, ele é um treinamento bem aberto. O primeiro dia foi um pouquinho mais estruturado, que realmente era uma sequência de assuntos, né, a serem passados. Mas o segundo dia foi um dia muito aberto. Quer falar um pouquinho aí, Ginão? Fala você. Para mim, eu estou vendo, mas como minha conexão está baixinha, eu estou vendo ela meio desbotada. Eu lembro da parte da certeza, aprendizado, mas eu não lembro direito. Você fala aí, Vitão, manda bala. É, na verdade, esse gráfico aqui, ele fala muito aqui das restrições. Então, se eu tenho uma certeza muito grande, se eu tenho uma certeza muito grande, eu vou trabalhar em cima da restrição, só que eu vou ter baixo aprendizado, eu vou ter um baixo aprendizado na falha, ok? Porque eu tenho uma certeza muito grande, se der errado, o meu aprendizado é mínimo. Eu tenho um momento aqui das restrições, das restrições de sistema complexo, onde eu já tenho, né, eu já tenho um pouco menos de incerteza, e a falha, ela já me leva a um aprendizado maior, né? Então, aqui é um ambiente altamente complexo. Aí, quando você está aqui num nível de certeza, de incerteza, aliás, aqui já num nível de incerteza, um pouquinho maior, né? Então, a gente está considerando aqui que é um estágio de 50% de incerteza, você também tem um aprendizado, né? Você tem um aprendizado, você tem um aprendizado, como é que eu posso explicar? Você tem um aprendizado maior no erro, por conta das experimentações, por conta da otimização, né, das restrições. Você otimiza a restrição, você tem erro. Se você tem certeza e erra rápido, você aprende pouco. Se você vai interagindo com as restrições, quando você tem a falha, conforme você vai eliminando as suas incertezas, o aprendizado aumenta. Então, eu acho esse desenho genial. Fica até difícil para reproduzir o entendimento aqui para a galera, né? Então, posso compartilhar uma tela para tentar trazer uma discussão bem legal aqui também? Claro. Porque você tem alguns negócios muito bacanas aqui. Você sabe que tela é essa que eu vou compartilhar aqui, né? Vamos lá. Essa tela aqui, ó. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não, né? Vou tentar melhorar aqui, então. Agora sim? Agora sim. Sabe de onde é isso, né? Essa ferramenta é do Management 3.0. E olha só uma das grandes reclamações que muitas vezes o Vitor e a gente falam sobre o curso, depois eu volto a compartilhar a tela, sobre o curso do Management 3.0. Olha só como o profundo conhecimento do que está por trás das ferramentas é importante para não se fazer mau uso delas. E eu estou falando isso do Management 3.0, mas isso se aplica a muita coisa, tá? O conhecimento só da casca acaba tornando discussão muito embrionária e fácil de quebrar, né? Então, olha, essa mesma ferramenta, ela foi utilizada, ela é utilizada de forma equivocada muitas vezes, e o que está escrito nessa ferramenta é exatamente o que o Steve Holt falou, só que de um outro jeito. Aqui eu tenho o nível de aprendizado embaixo, que vai aumentando à medida que eu estou no comportamento de experimento. Então, na faixa de comportamento de experimento. O erro, quando eu falho no erro, eu tenho pouquíssimo aprendizado. Quando eu tenho sorte no erro, eu tenho pouquíssimo ou nenhum aprendizado. Quando eu tenho sucesso nas restrições rígidas, que são os processos, eu tenho pouquíssimo aprendizado também. Então, olha só, aqui eu tenho uma curva normal da mesma forma que o Steve Holt desenhou, mas claro que de uma maneira mais lúdica aí, mais colorida, eu tenho um conceito muito parecido. E fica a reflexão aí, para apimentar um pouco a discussão também, de como a gente está jogando cor em cima de coisas, sem entender o contexto que aqui está sendo construído. E aí, bons conceitos acabam se tornando, muitas vezes, infantilizados, e sem infantil é muito bom, mas é no sentido ruim da palavra infantilizados, não porque não são bons, mas porque não estão sendo apresentados com a devida atenção nos conceitos profundos por trás disso, e a gente perde ferramentas, como estamos perdendo o próprio ágil, como estamos perdendo o próprio scrum. O que você acha dessa reflexão, cara? É, eu concordo, e assim, o próprio Snowden, escreveu um artigo que ele mencionou no curso, e a gente compartilhou, inclusive, não tem tapa na língua, se você for numa discussão com ele, sem embasamento, sem embasamento científico, você leva, se apanha e apanha bonito. Ele não é, ele bate sendo, ó, a questão do, o momento, o momento de infantilização, né, a infantilização da gestão. De repente, tudo tem que ser fofinho agora, com, você compartilhou o artigo, o, o, da, o artigo da polêmica. Compartilhei. É, vale, vale, vale muito a pena, principalmente, se tivermos aí, é, evangelistas do Seixi aqui, no, no, nos assistindo, é, o Snowden, ele é muito, ele é muito duro, e, e com o movimento que a gente, que é, é o movimento de infantilização, então agora, o importante é a camiseta tinha colorida, é o Puffizinho, é aquele Oba-Oba com RH, é, então, assim, tá, tá, tá se infantilizando um movimento, né, que veio todo de uma base, é, veio de uma base teórica, é, é, e prática sólida, né, que é o Lean, sistema puxado, a própria teoria das restrições, que tudo isso cercou ágil, por uma coisa, por uma coisa muito banal, né, e, e, e ultimamente, é, ultimamente, pra mim, ágil tem sido, é, algo secundário, 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 é, eu, é o que a gente tem conversado, né, ou até, ou até, ou até terciário. A gente tem conversado muito sobre, sobre isso, né, o problema não tá no ágil, o problema não tá no scrum, como também o problema não tá no PMBOK, como também não tá em nenhum tipo de, de guia ou ferramenta, o problema tá no nível superficial, em que a gente tá levando as discussões, como o problema também não tá nas ferramentas que o, que o Yurgen criou, ou que o Snowden criou, eles têm uma treta, né, você pega o livro do, do Yurgen, ele fala, ele não gosta do Kinevin, e ao mesmo tempo o framework que ele apresenta, ele também não vejo nenhuma diferença conceitual, mas a discussão, quando ela fica na casa das ferramentas, ela empobrece, e aí vai a reflexão em cima de tudo isso. Um grande ganho, Vitão, o que você acha disso, dessa reflexão aqui? É que não se falou de ferramenta em momento algum ali, ali não tinha discussão se é isso, se é aquilo. Zero. Zero discussão. Tiveram até algumas, algumas perguntas específicas sobre, acho que perguntaram alguma coisa, uma hora de safe, mas foi muito, não lembro se era de safe especificamente, ou de Yurgen, Yurgen escala, mas foi algo, torna-se algo secundário, torna-se algo fora do contexto. Empobrece a discussão, a sensação que dá é que, putz, a gente voltou algumas casas, né? Empobrece a discussão, né? E assim, eu já há uns anos, eu tenho sido muito, muito forte, eu dou muito enfático, né? Com esse negócio de você tratar a ferramenta como, olha, você tratar a ferramenta e usar, dizer que o importante é você usar a caixinha de ferramenta, cara, não tem nada de caixinha de ferramenta, tem cenário, tem contexto, tem sistema, você tem uma série de outras coisas para pensar antes da ferramenta, né? Então, isso para mim ficou mais claro. Aí agora eu compartilho com os amigos, eu compartilhei essa frustração, eu compartilhei acho que com o Gino, eu compartilhei muito com o Fábio, que dá uma dor no peito, mas dá uma dor no peito, quando você volta para cá e a primeira pergunta a qual que você recebe, a pergunta de boas-vindas, seja bem-vindo de volta ao Brasil, é, ô Vitor, o Scrum Master e o Product Owner podem ser a mesma pessoa? Su? Assim, parte, parte do meu coração, parte do meu coração, eu falo que esse é o menor, esse é o menor dos problemas, vou ter certeza que esse é o menor dos problemas que você precisa se preocupar, o que você acha? Acho que é exatamente isso, vou trazer uma visão que me confortou um pouco, não sei se você chegou a perguntar para alguém lá, mas chegou uma hora que isso me incomodou a tal ponto, que eu virei para o cara que estava do meu lado, não sei como vocês sabem, a Cognitive Edge foi, uma parte dela foi comprada por uma empresa de ágio, chamado Agile 42, e tinha uma pessoa da Agile 42 lá do nosso lado, meu e do Vitor, a gente ficou na mesma mesa, uma honra ter ficado com ele lá o tempo todo, e aí eu perguntei para aquele cara, para o Sam, falei, Sam, o negócio está complicado lá no Brasil, a gente está o tempo todo recebendo questões, está uma onda enorme, venda de método, de framework disso, daquilo, a discussão está muito mais no o quê do que no como, muito mais no como do que no porquê, a gente não está conseguindo avançar com relação a discussões desse nível lá, como está aqui, e o que ele falou foi, cara, aqui está a mesma coisa, então esse fenômeno da busca pela solução, mesmo que errada, mesmo sem entender a pergunta antes, a resposta a qualquer preço, ela é um fenômeno mundial, e que está, pelo menos assim, se está acontecendo lá no Bessa, do Scrum, está acontecendo aqui, então, putz, é algo preocupante, por outro lado, aí, vou devolver para o Vitão a pergunta, os brazucas ali não decepcionaram, a galera do Brasil estava muito forte lá, quer dizer, a gente estava em cinco pessoas do Brasil, numa turma de, eu não me lembro, acho que não chegava a ter 20 pessoas na sala, e na boa, se não fosse o inglês, porque como o Snowden é galês, eu tive muita dificuldade com a pronúncia dele, e perdi uma parte do conteúdo, pelo fato de não conseguir entender muito bem as palavras, percebi a dificuldade lá na hora, se eu tivesse mais seguro no idioma, as perguntas que a gente ia mandar ali, ou as reflexões que a gente ia mandar ali, não iam deixar a desejar não, o que você acha? Não, não ia, eu falo por mim, eu tenho uma, eu tenho até um perfil em treinamento, quando eu estou como aluno, não como facilitador, de ouvir muito e falar pouco, eu não sou, eu não sou uma pessoa que, eu tenho o hábito de falar, aquele é o momento que eu sou aluno, eu estou absorvendo conhecimento, e com o idioma ainda é uma barreira maior, porque, puxa, será que eu vou perguntar alguma besteira? E outra, até pelo perfil, é uma pessoa que, se você fizer uma pergunta cretina, ele não vai aliviar para você não, entendeu? Ele não vai aliviar para você, então, isso, confesso por mim, me retraiu um pouco, eu acabei, pelo meu perfil, e com medo de perguntar alguma, perguntar alguma groselha lá. Fazia tempo que realmente eu sentava numa sala com medo de falar bobagem, o que é bom, por um lado, porque eu voltei, por exemplo, eu voltei com a minha percepção de conhecimento bem diferente, embora eu tenha percebido que a gente está, a gente está no caminho certo, eu não me senti em momento algum, putz, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, as discussões estavam entrando, e muito bem, em ressonância com aquilo que a gente já fala aqui, então a gente está discutindo as coisas no mesmo nível, pelo menos eu senti isso, a discussão no Brasil está no mesmo nível de lá, em vários momentos eu também pensei nisso, putz, a gente, aqui não é um ambiente seguro para perguntas que a gente não realmente não esteja nesse nível, por isso que quando o pessoal fez pergunta de Product Owner, fez pergunta de Agile Escalado ali, a sensação que dá nos outros é, putz, estava indo tão bem, e agora a gente vai voltar para esse ponto, não era para ele que a gente gostaria de ter ido. Sim, o João está fazendo uma pergunta boa aqui, concordo em não valorizar ferramentas, mas como apresentar propostas para o C-Level, sem falar de ferramentas, frameworks que possam mostrar começo, meio e fim? Quer começar por aí? Sim, começa aí, eu queria ouvir a tua visão. Eu vou resgatar uma visão de um cara, de um curso que a gente foi, que foi outro curso transformador que a gente fez juntos, que foi o de LES, que foi, foi, o curso foi impactante, porque lá era uma porrada no pescoço a cada 15 minutos que ele dava, então até botar a gente para fazer prancha no chão, ele botou, então o negócio ali foi hardcore, e o Craig Larman, ele falou uma coisa que me marcou, que nós precisamos ser educadores dentro das organizações, nós não vamos conseguir apresentar propostas para o C-Level das empresas que não sejam ferramentas desse tipo, enquanto nós não trabalharmos a educação dentro das empresas, educação não no sentido de ser educado, embora isso seja muito importante, mas do conhecimento mesmo, enquanto a gente entender que curso é dia de folga, que estudar é na hora fora do trabalho, que é do trabalho você aperta parafuso e depois você estuda, enquanto a gente não mudar essa realidade, isso vai demorar muito para mudar, não é uma coisa que se muda de um dia para o outro, nem em uma palestra, vou colocar alguém para fazer uma palestra disruptiva, e de mudança de mindset, e as coisas vão acontecer, não esquece, não vai acontecer, esse é um trabalho de médio e longo prazo, mas a gente tem que começar ele em algum momento, e na minha visão, o começo está aqui, como eu começo melhorando a minha própria visão disso, porque melhorando a minha visão, eu consigo influenciar o que está do meu lado, e assim a gente consegue criar organizações que aprendem, como o próprio Peter Seng, que é tanto mencionado nesses treinamentos, já falava. Legal, eu queria responder na seguinte perspectiva, tem que apresentar para esses caras, assim, vamos fazer o equilíbrio entre o romântico e o prático, eu gosto muito de falar sobre restrições, então, por exemplo, é a primeira coisa que eu tenho falado, a apresentação de C-Level, é sobre restrições do sistema, essa primeira coisa, a importância de se entender as restrições do sistema, qual o papel da liderança no gerenciamento dessas restrições, que ações podemos tomar, e aí no meio do caminho surge os possíveis frameworks que poderão ser explorados no decorrer do trabalho, Scrum, Kanban, Safe, X-Stream Programming, se eu fosse dar a resposta nua e crua, eu ia falar, cara, esquece, esquece o método, só que de novo, vamos voltar a planetinha Terra, o cara quer ouvir isso, então, beleza, ele vai ouvir isso, mas a gente introduz, a gente introduz, a questão das restrições, para que ele entenda o papel dele, para que ele entenda a importância que se deve dar ao gerenciamento disso, ok? Tem mais uma pergunta aí, do Carlos Alexandre, lê aí. Legal, vou fechar aqui uma coisa bem bacana que o Vitor falou, percebe como, muitas coisas que as pessoas falam, qual a importância da transformação, é de empresas de fora, ou das pessoas que trabalharam dentro da organização? Olha que a gente teve duas visões aqui, a visão de fora e a visão de dentro, então, santo de casa não faz milagre, dentro da minha empresa, se eu for falar de restrições com C-Level, eles me cortam na mesma hora, porque eles não querem ouvir isso, eles querem o começo, meio e fim, então, eu preciso, muitas vezes, trazer alguém de fora, que vai conseguir ter autorização, vai ter legitimidade, para falar isso, e eles ouvirem, de dentro eles não ouvem, então, a transformação de dentro, eu vejo ela acontecendo muito mais do bottom-up, a gente vai mudando o nosso ambiente, e vai mudando o ambiente organizacional, para que essa discussão não aconteça mais em torno de ferramentas, mas é importante recorrer a pessoas de fora, que tenham condição de entrar na tua empresa, e falar para o teu C-Level, cara, você tem que entender as restrições, e ele não pode mandar o consultor embora, então, por isso, há muito espaço para um trabalho conjunto. Carlão, concordo com o Gino, a única questão que além da infantilização, acredito que muitas empresas dizem que utilizam metodologias ágeis pelos modismos, pelo modismo, então, o que vocês falariam para essas empresas? Vitão, começa você. Eu não falaria nada, ela não vai querer me ouvir, ela acha que é isso, e tem que ser assim, então, eu, sinceramente, pragmaticamente falando, eu não falaria nada, se eu for falar alguma coisa, eu falo, cara, abandona isso, e, Carlos, bem colocado, na verdade, assim, mas a gente tem que fazer uma análise, que sempre vai surgir a bala de prata da gestão em algum determinado momento, então, assim, eu vou falar todas as balas, todas as balas de prata que eu presenciei na minha jornada, então, eu presenciei a bala de prata do RUP, de repente o RUP era o que havia de mais organizado e estruturado, na época eu trabalhava com projetos de soca, para se trabalhar com isso, depois a moda virou PMBOK, PMP, o que brotou de certificado PMP, então, era gerente de projeto, qualquer vaga que você via era gerente de projeto, certificado PMP, gerente de projeto, certificado PMP, gerente de projeto, certificado PMP, aí, engraçado que eu procurava, eu procurava vaga de emprego, eu não conseguia, ou geralmente não era chamado, porque eu não tinha o PMP, né, aí quando eu tirei o PMP, foi justamente na época que eu estava indo para o mundo agile, né, então, quer dizer, tirei, mas, aí depois PMO, quer dizer, aí, a moda agora é ter PMO, então, aí você tinha empresa com 20 pessoas, que tinha um PMO, você tinha empresa com 10 pessoas, tinha um PMO, aí você começou a ter PMO departamental, o PMO da TI, o PMO da área de negócio, então, você sempre teve distorções, o próprio gerente de projeto, aí, depois do gerente de projeto, aí aqui criou-se as subcategorias, né, para se justificar, pagar menos, então, o analista de projeto, o gerente de projeto júnior, o assistente de projeto, e agora, a mesma coisa o agile agora, o agile vive, o agile é a nova bala, é a nova, é a nova bala de prata, do momento, então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho, eu acho intelectualmente desonesto, quando alguém chega e fala, não, o caminho é Scrum, não, Scrum é o caminho, não, cambã é o caminho, porque cambã é a visão do sistema, desculpa, isso para mim é intelectualmente desonesto, né, a gente, agora, a próxima moda, eu já estou falando, já disso há algum tempo, a próxima moda do verão, se chama DevOps, ok, próxima moda, já se fala, mas ainda não tem a gourmetização, daqui a alguns anos, vai ser a próxima, vai ser a próxima moda, o próprio ágil, esses dias, eu estava vendo que lançaram um tal de manifesto, é modern agile, quer dizer, o agile moderno, quer dizer, já tem, agora, agora já está assim, já tem o agile antigo e tem o agile moderno, sabe, então, eu acho isso de uma, eu acho isso de uma, desonestidade intelectual, não estou falando que faz isso, desonesto, não estou falando, estou falando que isso é uma desonestidade intelectual, é você subestimar a capacidade do ser humano e pensar, ok, então, essa é a minha visão, tem mais duas perguntinhas aqui, seria possível apresentar algum exemplo de aplicação da teoria das restrições no domínio do caótico e do complexo, quais propostas para identificar e lidar com quais restrições? Bom, primeiro, o caótico não tem restrição, o caótico você tem que criar restrição, você tem que colocar a restrição lá dentro, porque ele é um ambiente, ele é um ambiente disfuncional, ok? Eu vou, eu estava dando um exemplo hoje, num treinamento que eu estava dando, de teoria das restrições no domínio complexo, então, por exemplo, e coincidentemente, num processo aí de transformação, transformação ágil, você tem as equipes de trabalho, lá rodando, existia uma restrição, qual a restrição que foi identificada? Foi identificada uma restrição de skill, ok? Ou seja, tinha algumas pessoas ali com déficit de skill, ok? Como é que você interage com essa, como é que você interage com esse tipo de restrição? Então, nós teríamos aí dois caminhos, ou trocar, ou trocar pessoas, ou trazer outras pessoas para compensar essa falta de skill. qual o ponto? A decisão que você tomar na otimização dessa restrição, o caminho final não é conhecido, você pode ter possíveis caminhos, então, poderia acontecer o seguinte, trouxemos mais dois novos profissionais para compensar a falta de skill. legal, beleza, entraram na equipe, fizeram a coisa acontecer, beleza, você atuou na restrição, você otimizou essa restrição. Agora, você poderia ter uma restrição emergente disso, que é o quê? Você trouxe o cara, só que é o seguinte, essas duas pessoas que chegaram, embora elas tenham melhorado a parte, a restrição de skill, surgiu uma outra restrição, que é a restrição de pessoas, porque essas duas pessoas que chegaram, chegou o ogro, chegou o ogro e chegou a estrela. Então, isso causou uma disfunção no time e também gerou restrição. Aí, você vai ter que atuar em cima dessa restrição e talvez, ou não vai ter efeito nenhum, ou uma outra restrição vai emergir. Então, essas restrições, elas são sempre emergentes. Você sempre vai atacar uma e dessa uma, você tem um resultado que não vai ter, não vai surtir o efeito que você desejou, ou ela vai fazer emergir uma outra restrição. Vou contar um outro, um outro exemplo prático também. Nós estávamos apoiando um cliente num projeto problemático que estava usando aí uma metodologia específica, era uma metodologia meio híbrida, por questões éticas, não vou mencionar nem a metodologia, muito menos a empresa, tá? E o que aconteceu? Eles me chamaram justamente para ajudá-los a entender qual restrição que estava matando. E eles estavam cientes de que a grande restrição era a falta de recursos. Não, porque está faltando recursos, a gente precisa trazer mais gente, era essa o... Esse era o argumento padrão, quando a gente fez uma análise do sistema, a principal restrição era que faltava skill de conhecimento do produto. Então, a pessoa que estava definindo o produto e era um produto novo, não era cópia, nenhuma base anterior conhecida, não tinha essa pessoa, a pessoa que estava atuando, conduzindo o projeto e não tinha esse conhecimento. Aí a pergunta que eu fiz era cadê essa pessoa? Ela não tem tempo. Falei, bom, então vocês têm duas opções, ou vocês abortam o projeto ou é isso que vai acontecer, assim, vocês não vão sair do lugar. Atuou nessa restrição. Atuou nessa restrição, emergiu uma outra restrição. O fornecedor, o fornecedor não tinha, não tinha domínio da metodologia, utilizada da metodologia Iberda. Ele vendeu o que sabia fazer e não sabia fazer. Só que o que acontece? Essa restrição, ela estava camuflada. Tinha uma, estava mais gritante. Você interagiu com ela. Interagiu. Emergiu outra. Ah, ok, precisamos, então vamos trocar de fornecedor. Ok, removeu essa restrição. Apareceu outra. Só que é o seguinte, isso aqui é o que sobrou de budget para o ano. Então, percebe, no sistema complexo, você está o tempo inteiro interagindo, você não consegue garantir o resultado final e decorrente de uma restrição, você descobre a sua restrição. Por isso que a gente chama de restrições emergentes, emerging constraints. Ok? Ginão, responde a próxima aí. Boa. Fantástica a explicação. Quais os ganhos para a organização que utilizam o Kinev para realizar o planejamento estratégico em um mundo VUCA? Ainda realmente vale a pena? Pô, essa era a pergunta para o Fábio que está aqui com a gente. O Fabão, o Fábio Cruz. Galera, eu confesso que eu não atuo tanto, embora a Reflex atue com os temôs, essa parte é o Fábio que conduz. O Fábio está fazendo isso com o temô de ficar em preso. Vamos lá, Ginão. Conta aí para nós. Bom, a gente fez, eu saí da caixa, estou no Ministério, e na caixa a gente fez o planejamento estratégico de algumas áreas utilizando o Kinev. Primeiro, sim, eu vejo que sim, começando do final, claro que sim, a gente precisa ter um planejamento estratégico. O ponto é quais são as premissas que nós estamos considerando para realizar esse planejamento estratégico. Talvez o que a gente precise mudar é a duração desse planejamento estratégico, tanto no sentido de extensão de horizonte de planejamento, eu não consigo planejar para cinco anos, eu não consigo planejar para três anos, eu preciso fazer um planejamento menor, como também a forma de fazer planejamento estratégico. Eu não posso demorar oito meses, um ano, para ter um plano estratégico. Então, como eu consigo ter uma estratégia, aí de novo, as restrições entram em conversa. Olha só como a gente volta falando de restrição para tudo que é lado. Quais são as minhas restrições e isso vai determinar o tipo de estratégia que eu vou utilizar. Vou utilizar uma estratégia bottom-up, uma emergente, vou trabalhar numa estratégia top-down. E a partir do portfólio, isso ficou muito claro para mim lá também, Vitão, a partir do portfólio, eu consigo entender o seguinte, eu estou trabalhando com um portfólio que está predominantemente em sistemas ordenados, então os tipos de restrições que eu vou utilizar são restrições elásticas, restrições robustas, restrições rígidas, ou então, por último, posso trabalhar com as restrições de amarras, que são aquelas que têm algum tipo de folga. São os três tipos de restrições que são claras para mim. E quando eu vi isso, caiu a ficha, por exemplo, do Prince2 para mim, que fala ali de tolerâncias entre os estágios. Uma tolerância entre um estágio é um tipo de folga, é um buffer dentro do estágio. Por isso que sprint não tem buffer. Não cabe esse tipo de restrição em algo que acontece dentro de um emergente. Lá o tipo de restrição que eu tenho é outro, é muito mais permeável do que de fato elástica. Então, a hora que você entende predominantemente em que sistema o seu organismo está enquadrado, você entende também qual tipo de restrição você pode usar naquele tipo de sistema e quais os benefícios que você vai ter de trabalhar com um tipo ou com outro tipo de restrição. então eu vejo total benefício de usar o Kinevin no planejamento estratégico e eu até quero começar a tirar um pouco o nome Kinevin para não parecer que nós estamos ficando fãs de um framework. Esse é o maior medo que eu tenho do Kinevin. De ele se tornar um substituto para a infantilização de outras coisas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acabar de falar com o Kinevin. Não é de Kinevin que nós estamos falando. o que nós estamos falando é de pensamento sistêmico e de teorias de restrições. É isso. Se você vai usar o framework Kinevin ou qualquer outro framework para pensar sistemas e restrições, vai funcionar do mesmo jeito. Legal. E um grande ponto, né, Gino, até entendendo um pouquinho dos domínios, e foi uma discussão que a gente teve e o Fábio está comentando bastante sobre isso e eu também voltei comentando bastante sobre isso em termos de planejamento estratégico até o CAPEX. Porque o CAPEX em um sistema ordenado, eu posso ter um CAPEX anual. porque, assim, ele é o CAPEX para iniciativas conhecidas, né? Agora, o grande ponto, inclusive, você provocou, na hora, eu fiquei meio assim, mas depois eu voltei e comecei com o Fábio, mas, cara, faz todo sentido. O Fábio levou esse lugar, eu levei isso para outro lugar e fez todo sentido. O CAPEX para o domínio de um sistema complexo, ele tem que ser visto com o CAPEX de inovação. E qual é o ponto? As empresas, elas falam que hoje elas inovam, inovam o cacete. Você não pode errar, inova, mas não erra. E o que é inovação? Inovação é experimento. O que é startup? A startup é um experimento sujeito a falha. E como funciona uma startup? Você bota dinheiro, você bota dinheiro, todo o dinheiro que você bota está sujeito a perder. Já é um skunk cost, é um custo afundado de cara. Então, ou seja, até o planejamento de CAPEX, quais são as iniciativas sujeitas, iniciativas seguras a falha? Ou seja, nós vamos investir, mas esse investimento não é um risco. Ele pode trazer ROI ou ele pode trazer, não trazer ROI, mas trazer aprendizado. Então, e aí sim, os planejamentos estratégicos com horizontes mais reduzidos, porque o meio ambiente é de incerteza. a gente tem trabalhado isso, depois da nossa discussão, a gente já voltou para o Brasil e começou a botar isso em prática. A gente está conversando aí de novo e conversa com esse level e faz sentido para os caras. Porra, puta que pariu, por que a gente não pensou nisso antes? Por que não pensou nisso antes? Você está falando de Scrum, de Kanban, de Seic, de método A, da puta que pariu e fica nisso. É um ponto que eu não vejo a discussão de qual é o melhor método mesmo, nem de qual é o melhor framework mesmo. O ponto que eu vejo é que tipo de decisão eu preciso tomar para esse problema. É isso. E o tipo de decisão vai me orientar a um monte de outras coisas. A busca da solução certa cega a gente. e tem uma coisa, nós fomos criados para dar respostas, nós não fomos criados para fazer perguntas. Desde cedo a gente ficou cala a boca, menino, criança não pergunta, criança não tem querer, a gente é criado para não fazer perguntas. Hoje as organizações elas chegam para você e falam você tem que ser questionador, mas você não foi criado para ser questionador. E a hora que você começa a questionar, a turma também não está disposta a responder. E a busca pela resposta a qualquer preço pode ser Scrum, pode ser Scrum, pode ser Cama, pode ser XP, pode ser qualquer coisa. O ponto é que sistema você está, que tipo de restrições você pode mexer, quais você não pode mexer e com base nesse contexto que benefícios você vai escolher ter. Essa, na minha opinião, é a grande visão. Legal. Para a gente fechar dentro do nosso time box, o papo quando é bom uma hora passa rápido. O Álvaro está perguntando quais livros devo estudar para conhecer, dominar o tema que vocês estão compartilhando além dos cursos que devo assistir. O Álvaro, todos os livros do Goldratt, em especial, assim, o Ametor já é clássico, o Ametor de certa forma ele já é batido, mas eu gosto muito, 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 muito do O Á Escolha e do Não É Sorte. O Á Escolha e o Não É Sorte são livros simplesmente geniais onde ele passa toda essa conceituação, essa parte mais teórica através de uma forma romanceada, então é um romance. Sobre Kinevin, a única fonte de informação hoje é o site da Community Ed, que é a instituição do David Snowden, então não tem nenhum livro, não tem nada, a Brasileirada está fazendo conexão aqui com ele para ver se o tio gosta da gente e nos permita sermos os porta-vozes dessa abordagem aqui dentro do Brasil. Curso, galera, vai ter cursos oficiais de Kinevin da Community Ed, eu vou deixar aqui no final do nosso webinar o link, nós vamos ter curso de Kinevin no Rio de Janeiro, agora, se eu não me engano, dias 5 e 6 de agosto, se eu não me engano, é durante a semana, daqui duas semanas, em São Paulo, dias 30 e 31, dia 30 e 31, eu sou co-facilitador, eu não sou trainer oficial da Community Ed, nem eu, nem o Gino, nós podemos dar nenhum treinamento oficial de Kinevin, mas nós vamos participar como co-trainer, o trainer é o Ian McDonald, e lá para novembro, acho que 23, 24 de novembro, vai ter Kinevin em Belo Horizonte, tá bom? Então, nessas três regiões, a Highflex fez aí uma parceria com a Xi e a Cognitive Ed para trazer esse conhecimento para cá e a gente subir um pouquinho o nível das discussões e para pegar uma carona com o que o Ricardo colocou aqui de uma apresentação no Scrum Gathering no Rio de Janeiro e foi exatamente isso, eles identificaram que treinaram um monte de gente, deve ter feito Scrum, ou seja lá, KMP 1, 2, a revanche, sei lá o que foi, e cadê o resultado, cadê a lead time? Não diminuiu a lead time, ficou elas por elas, e na verdade o buraco era mais embaixo, né? Então, inclusive o Ricardo está compartilhando aqui o link, eu vou assistir depois com calma, gosto, nós temos que falar também das coisas que não dão certo, vamos parar de falar que é o ágil, eu não vou em eventos de ágil mais porque eu não aguento mais ouvir a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, dos dois, um, eu vou ter uma galera que é muito acima da média e realmente toca um negócio, um negócio vira ouro, ou eu vivo numa espécie de espectro sombrio, um mundo sombrio, aquele universo quando você toma uma da, eu não lembro se é da pílula vermelha, ou azul do Matrix, que você sai do mundo de sonho e você só vê escuridão e trevas, então eu falei, dos dois, ou eu vivo nas trevas, né? Então a ideia, galera, é trazer conteúdos para vocês, a ideia deste webinar, a ideia de trazer esses cursos de Kinevin é nós subirmos o nível da discussão, tá? E de novo, como disse o Gino, não é dizendo agora os caras vão me der falando de Kinevin, não é nada disso, a gente tem que olhar mais para o sistema e para as restrições do sistema. Você olhando para isso, e aqui o caso de novo, friso o caso que o Ricardo compartilhou aqui com a gente, está falando o seguinte, a restrição do sistema, o problema do sistema era a porra do planejamento estratégico, não tinha nada a ver com esse termo abominável que todo mundo criou agora, que é, como é que é o nome? Squad, termo pavoroso para você fazer a mesma coisa que você fazia errado antes. Entenda, pelo amor de Deus, né? Porra, Vitor Massari falando mal de ágio, galera, pelo amor de Deus, eu não estou em momento algum falando disso. Ágio, ele é um meio para você entregar produtos de natureza complexo ou complicada, né? mas se a gente pensar em método para entrega, cara, lindo, maravilhoso, vamos fazer os cursos aí, de Sprung, Kanban, a gente pensar simplesmente com o meio de delivery, ok? Mas a nossa discussão não é mais sobre meio de delivery, a nossa discussão é sobre mudança organizacional, a nossa conversa é sobre planejamento estratégico, então a gente tem que subir o nível da discussão. E eu, honestamente, espero que nós tenhamos conseguido atingir o objetivo da noite. De novo, o tempo é muito curto para a quantidade de informação, a gente tem bem mais informação do que isso, né? Isso daria um webinar longo aí, de duas, de duas, três horas, nós vamos abrindo aí pílulas, soltando aí insights, ok? E estou colocando o link aqui da highfaxcostoria.com.br barra agenda, lá tem a agenda certinha, eu de cabeça não lembro nada, não sei o nome do link, então entra lá, que neve em Rio, começo de agosto, que neve em São Paulo, final de agosto, que neve em BH, metade de novembro, tá bom? Se você quiser entender mais ainda sobre esse tema com o tempero brasileiro, certo? Nosso temperinho, né? O homem pode ser o criador, mas o temperinho brasileiro faz toda a diferença. Para nós finalizarmos aqui, nós temos um último comentário, parece que o ágil está sendo marketizado mais como fim do que como meio, em todas as suas vertentes, scrum, Kanban, face, sem exceções, sem exceções, tá? E como eu falei, é a buzzword do momento, como foi PMO, buzzword de um determinado momento, como foi o gerente do projeto PMT em um determinado momento, como foi o RUP em um determinado momento, como será o DevOps daqui a alguns anos, anote aí e depois me cobra. Hoje o pessoal não está fazendo DevOps porque tem muita arquitetura mequetrece aí, então ninguém consegue fazer esse negócio para rodar na prática, pelo menos em empresa grande. Ok? Dinão, dá o seu tchau para a galera, eu aqui me despeço. Uma honra enorme estar contigo, vontade de ficar mais três horas aqui só para começar o papo e depois a gente continuar. Aqui vai um livro bacana para quem quer saber de três exceções também, além de todos esses que o Vitão falou, e tem um capítulo 35 que fala do que aqui? Ambos complexos! Então aqui, livrinho, né? Olha como o assunto é leve. Então, recomendo, e tem em português, quer dizer, não tem nem desculpa para você não comprar e dar uma lida. Vitão, muito obrigado, saudade de estar aí contigo para a gente poder conversar mais. Manda um beijo aí em casa para todos, dá um abração no Fábio, obrigado demais pelo teu tempo aqui com a gente e que seja a primeira pila de um assunto que a gente está só começando. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de todos, ótima noite, bom descanso a todos. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Beijo.